Oi gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim por aqui, tá tudo bem, graças a Deus. Então, falta aí ainda três squares, né? Três bases de squares já prontas, e eu vou tá finalizando aí esses tapetes, eu vou dar início, né? Na verdade, aos tapetes, e aí eu mostro pra vocês no final desse vídeo, tá? E eu tenho bem pouco, né? Bem pouco material, mas eu acredito que vai dar pra fazer uma mistura bem bacana aí, vai dar pra fazer uns tapetes bem legais, bem bonitos, e eu acredito que eu vou gostar, e vocês também, tá gente? Então é isso, se você já estiver gostando, deixa o like, comenta, compartilha, se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho em todas pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, e vamos lá, né? Produzir, eu já mostro pra vocês como é que vai ficar aí a minha produção. Tem essa base com cru e verde, são dois tons de verde, vocês sabem, né? Que eu fiz essa produção utilizando sobrinhas de fio, então ficou bem mesclado aí, ficou bem misturado, olha, tem esse com verde e um brilho dourado, né? Com esse verde, eu não sei se é verde bandeira, mas eu acho que é. Aí tem esse azul com roxo e cru, azul, bem lindo, né? E esse daqui também, com azul, dois tons de verde e branco, olha a diferença. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem. Ó, esse é branco, e esse aqui é cru, esse aqui também. Tá bom, gente? Então é isso, eu vou fazer e já volto aí com vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui pra mostrar pra vocês como tá o andamento da minha produção, né? Desse vlog. Gente, hoje é quarta-feira, dia 13, tá? São exatamente 5 e meia da tarde, e eu vou tá mostrando pra vocês como é que tá aqui a produção. Demorou porque eu tô gravando a videoaula dessa lindeza aqui pra vocês, olha que lindo, gente. Tá ficando show de bola, tá ficando não, né? Já está show de bola. Eu gravei nessa cor verde militar, tá? Eu tô gravando, eu vou finalizar ainda. Então, esse vídeo não vai nem hoje, nem amanhã, que é quinta, né? Talvez vá sábado, segunda, enfim, né? Eu quero colocar, e na sequência já colocar o passo a passo, tá? Eu já fiz aqui a peça piloto, que eu falei pra vocês ontem, né? Que eu fiz o videozinho pra vocês. E, na verdade, eu tava caçando mais fio azul, porque o que tinha, deu pra fazer esse. Aí sobrou, eu acho que eu mostrei pra vocês em algum vídeo, não sei se foi no vídeo de ontem, enfim. E aí, eu achei mais um pouquinho de azul pra tentar finalizar esse aqui. Eu acredito que não vai dar pra finalizar, porque falta fazer ainda a metade dessa carreira que eu comecei, e mais uma na cor azul. Esse azul, gente, eu acho que vocês observaram, dentro da caixinha da alegria, tinha um square preto com azul bebê, o mesmo, né? Aí eu desmanchei, e deu mais essa bolinha aí, ó. Então, eu vou ver se dá pra terminar pelo menos essa carreira, porque daí, se não der, eu vou continuar com azul royal, e finalizar com essa bolinha aqui, ó. Depois eu finalizo com esse barroco, super macio. Eu amei trabalhar com essa finalização do barroco aí nesse tapete, gente. Dei um charme aí todo especial à peça. Enfim, esse daqui tá faltando só a parte do mesclado verde, né? Que eu escolhi esse tom. Vocês lembram, gente, que eu mostrei pra vocês? Que tava na cestinha da alegria, e eu disse que eu não ia mais colocar nenhuma cor além do que já tava, né? Mas, pra ficar bacana aqui essa peça, eu resolvi pegar essa sobrinha. E vai ficar show de bola, gente. Então, eu vou finalizando aqui esse vlog. Tava tomando um cafezinho aqui, ó, antes do meu povo chegar. A minha xícara, né? Ateliê Rosa Matos. E eu vou terminar, gente. Tá bom? A gravação, amanhã de manhã, que é quinta, tá? E já coloco pra vocês. Ou na sexta. Eu acho que na sexta-feira dá pra colocar, né, gente? Se der pra colocar quinta-feira à tarde, eu já coloco. Ou o passo a passo, ou o vlog dessa produção. Tá bom, gente? Então, é isso. Deixa eu cuidar, né? Porque eu vou ver se eu finalizo pelo menos essa carreira aqui. E aí, eu vou cuidar lá dentro pra fazer o que eu tenho que fazer. E aí, a noitinha, eu finalizo esse daqui, esse azul. Porque daí eu vou passar, como eu falei pra vocês já, né? O azul. E esse. Esse daqui eu já termino hoje. De noite. Mas esse daqui eu vou fazer a aula só amanhã. Que é quinta-feira. Tá bom, gente? Então, é isso. Beijos. E me aguardem que eu volto aí no final dessa produção. Tá bom? Pronto, gente. Sem segredo e sem mistério. O último vlog, né? Com três tapetinhos que eu já tô mostrando aí pra vocês. O novo modelinho. Que eu já fiz o passo a passo. Vai entrar depois desse vlog. Tá? O passo a passo desse novo modelo. E lá, no passo a passo, eu vou tá mostrando pra vocês qual vai ser o nome desse lindo tapete. Inspirado num tapete que eu já fiz aí faz tempo aqui no canal. O nome do tapetinho é Thalita, tá, gente? Foi uma inspiração, né? De uma fotinha que eu recebi de uma inscrita do canal. E uma amiga, né? Que fazia parte do grupo, tá? Então, eu resolvi fazer uma nova inspiração. Um novo modelinho baseado naquele modelo que eu já tenho aí no canal. Que o nome é Thalita, tá, gente? Eu disse que eu não iria utilizar, gente, cor nenhuma. Além do que eu já tinha mostrado pra vocês desde o primeiro vídeo, né? Enfim, mas eu utilizei porque foi necessário. Até porque eu tava fazendo a videoaula. Então, eu tinha que fazer usando aí a quantidade certa de barbante e a numeração também, né? Eu mostrei esse daqui, ó, na videoaula, gente. E eu não usei. Por quê? Porque eu percebi que não era fio 6. Eu achei que fosse porque tava na sacolinha. Eu nem abri. É fio Duna, tex 590. Então, não ia dar pra me fazer o bico de acabamento desse trabalho. Porque ia ficar estranho, né? No fio 6. Enfim. Então, eu decidi usar esse daqui, que é o Milano. Essa cor super linda. Eu achei bem bonita, gente. Ficou top. Eu vou já mostrar pra vocês. A cor é 1120. É muito linda mesmo. E aí, eu fiz o passo a passo com o verde militar, que não sobrou nada, só o cone. E o cru, que sobrou ainda aqui um pouco. Nem sei quanto sobrou aqui, gente. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que a pilha tá fraca. Ó, 159. Eu utilizei 35 gramas no passo a passo, tá, gente? Então, já mostrando pra vocês aqui, ó. O que eu tenho das sobras, né? De todo aquele material que eu mostrei desde o início. Sobrou muitas bolinhas, muitas sobrinhas das sobrinhas, né? Sobrou aqui esse marrom, que era novo, né, gente? Não era sobra. E aí, fora o que eu já tinha mostrado pra vocês, eu peguei um na cor cru e um na cor maçala. Que sobrou só isso aqui, ó. Tá vendo? Então, é sobrinhas das sobras, né, gente? Sobrou essa bolinha de barroco. O azul royal sobrou só isso. Esse daqui vai pra caixinha do... Do fio número 4. E esse daqui vai ficar na caixinha do fio 6, tá, gente? Achei mais um pacotinho de sobras. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Esse daqui, gente. Olha só. Que legal. Bastante sobrinha. Dá pra fazer um tapetinho, né? Eu vou deixar aqui. E aí, gente. Deixa eu falar algo pra vocês. Eu consegui fazer três tapetinhos nesse modelo. Eu fiz dois, dois, dois não. Eu fiz um par, né, de tapetinhos. Claro que não é iguais, né? Porque esse daqui, ó, é diferente desse. Mas eu fiz ele todo em azul, tá? E aproveitei aqui a sobrinha do azul royal e coloquei aqui, ó, o bico de acabamento nesse fio. Então, eu achei, assim, que ficou bem legal. Ficou bem bonito. Eles ficaram em média, gente, 65 por 45. Em média, não. Eles ficaram todos 65 por 45. Só que no peso ele deu diferença. Esse daqui, ele pesou 305. Não, 310. Esse 305, ou foi o contrário. E esse daqui, gente, que é a videoaula, pesou 315, tá? Que eu vou já mostrar pra vocês. Então, é isso. Eu, de cara, já mostrei aí o novo modelo. Já mostrei aí a medida. Já falei o peso. Já mostrei que teve sobrinha, né, gente? E ainda achei mais um pacote aqui, enfim. Então, vamos conferir primeiro aqui. Aqui tem três cones. Com esse daqui, quatro. Esse daqui era do azul bebê, de um quilo. Ele tava mexido também, vocês lembram, né? E aqui tem quatro, ó. Então, são nove cones que eu consegui eliminar. E aí, tem dois aqui, ó. Porque aí ficou uma sobrinha do cru, que eu vou fazer a bolinha. E esse daqui, eu não vou fazer bolinha, porque eu acho que ele tem quase a metade, gente. Deixa eu pesar aqui. Olha, tem trezentos e cinquenta e duas gramas. Tem a metade do cone. Então, eu não vou ter o trabalho de fazer bolinha, né, gente? Porque eu acho o ó, fazer isso. Quando tá assim, nem assim eu gosto de fazer, ó. Eu gosto de fazer quando tá bem pouquinho, ó. Quando sobra bem pouquinho, ó. Deixa eu ver quanto aqui tá. Ó, quarenta e nove gramas. Esse daqui dá pra fazer a bolinha, né? Porque tem cento e cinquenta e nove. Tirando o cone, vai dar mais ou menos aí umas cento e dez gramas, né? Então, dá pra fazer aí uma, um novelinho. E é isso, gente. Esse foi o meu vlog de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu não esqueci, não. Eu vou mostrar os tapetes. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando o like, comentando, compartilhando, tá? E se você não for inscrito, se inscreva. Ativa o sininho em todas, pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá? E se você não conhece meu outro canal, que é o Família Matos, vai lá. Que de vez em quando eu tô mostrando alguma coisa aqui do ateliê, lá no canal, tá? Eu só coloquei aqui pra vocês verem que realmente eu utilizei tudo, né? Quase tudo, aliás. Que eu utilizei realmente todo aquele material que eu mostrei no início aí do meu projeto, né? Que foi fazer as vinte e uma base. Que foi utilizar, né? As vinte e uma base e transformar em lindos tapetes. Inclusive, eu fiz duas videoaulas, não foi? Do tapete Amore com Square, né? E esse daqui, que é o nome. Eu só vou dizer na hora que eu for fazer a videoaula. Então, é isso, gente. Deixa eu mostrar aqui esse azul. Aqui, ó, é roxo, cru, azul, royal, azul bebê e esse mesclado barroco, super lindo, super top. Eu tinha iniciado, gente, um tapetinho dele, sabe? E aí, eu não gostei. Ficou horrível. Eu não gostei mesmo. Aí, eu utilizei ele agora pra fazer o bico nesse tapete. Eu achei que ficou bem bacana. Ficou bem legal. Eu não gostei, sabe do que, gente? Dessa cor aqui, ó. Porque ele parece um cinza. Sei lá, ele é estranho. Ele não é um cru limpo, sabe? Ele é diferente. Então, eu fiz esse. Esse daqui. Com verde bandeira. Branco. Verde limão. Azul royal. Azul bebê. E o mesclado. Eu achei que ficou bem lindo. Bem bonito mesmo. É essa cor aqui, gente. Olha. Tá vendo? Esse azul bem lindo. Esse azul é da B&B. Muito bonito mesmo. E esse daqui é o da videoaula. Que eu espero que vocês gostem, né, gente? Eu amei fazer. Eu achei super lindo. E eu achei que esse mesclado do Milano ficou, assim, super top no bico de acabamento, gente. Claro que você pode estar fazendo ele e fazendo outro bico, né? Você pode estar colocando um outro bico de acabamento. Enfim, você pode estar fazendo ele maior, colocando mais squares. E aí, você faz o tamanho que você quiser. Coloca o bico de acabamento que você quiser. E é isso. Se inspire e faça o seu também. E o que vocês acharam? Vocês gostaram dessa produção? Então, por aí, vocês já viram que eu vou fazer mais uma coleção, né? Eu tentei fazer, nesses 21 tapetinhos, uma coleção de amores e uma coleção do tapete Kelly, né? Tudo com square, né, gente? E esse daqui... Eu só fiz três, então, mais pra frente eu vou fazer mais, se Deus quiser. E é isso, gente. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Avalie o meu vídeo, tá? E se inscreve aí no canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.